Como publicar um story no Facebook? Você vai abrir o seu Facebook. Abrimos o Facebook. Antes de abrir o Facebook, você tem que ter tirado a foto da tela. Tira o print antes. Primeira coisa, tira o print. Depois você abre o Facebook. E agora? Agora você vai apertar nessa opção aqui, na primeira, embaixo dessa bolinha. Tem a casinha, tem a bolinha com a sua foto e logo abaixo da bolinha, tem essa opção aqui, criar story. Tá vendo? Você vai apertar nessa primeira opção. Depois, você vai apertar na foto que você tirou da tela do celular. Pronto. E agora? Agora você vem aqui no texto. Ah, nem precisa, né? No Facebook aqui embaixo, ó. Tá escrito, tá um pouco difícil de ver, mas tá escrito aqui, ó. Marcar pessoas, tá vendo? Aí você vai dar um toque nessa opção. E vai marcar quem? Simplificando celular. Aqui, ó. Simplificando celular. Bruno Siqueira. Simplificando celular. Beleza? Vai dar um toque e vai dar concluído. Então, você marcou aqui, ó. O nosso, a nossa página do Facebook no seu story. E agora, Bruno? Peguei a foto. Marquei. E agora? Agora você aperta nesse botão aqui azul. Pra compartilhar. Pronto. É só isso. É só isso. Tchau. 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 Obrigado.